Brincância de tudo Tu saindo fora Brincância de todas as brigas A mesma história Você só vive falando mal de mim Mas se eu te contar que ela sente pra mim Eu tô voltando pra da rua E a culpa é sua Não adianta me ligar E cada um seguir a sua Vida continua Só quero ver ela jogar Eu tô voltando pra da rua E a culpa é sua Não adianta me ligar E cada um seguir a sua Vida continua Só quero ver ela jogar E eu tô voltando pra da rua E a culpa é sua Não adianta me ligar E a culpa é sua Não adianta me ligar E a culpa é sua Não adianta me ligar E a culpa é sua Não adianta me ligar E a culpa é sua 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 E a culpa é sua